Música O ano em que assumo como diretor substituto nesse colegiado coincide com esta, que é uma data de extrema importância para a agência, a celebração de seus 25 anos. Foram muitos desafios e ainda maiores os avanços promovidos por esta agência. Como os avanços para a modernização do setor elétrico e a crescente inserção das fontes renováveis que têm trazido grandes oportunidades para o setor elétrico e, por certo, ao segmento de geração de energia elétrica. Para atender essas demandas, a regulação da geração deu passos importantes para o setor, com a regulamentação das usinas híbridas e do programa de resposta à demanda. Com a edição da Resolução Normativa 954, que estabelece regras para implantação de usinas híbridas associadas, além de aproveitar a complementariedade entre as tecnologias para maximizar a produção de energia elétrica, otimizamos o uso das redes de transmissão. Ou seja, além de promover um desenvolvimento mais sustentável do setor elétrico do ponto de vista socioambiental, postergamos a necessidade de expansão da rede, refletindo em economia de custos aos pagantes do sistema. Já o Programa de Resposta à Demanda, regulamentado pela Resolução Normativa 1030 de 2022, possibilita a redução ou deslocamento voluntário da demanda de energia elétrica para os grandes consumidores, quando solicitado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, com as devidas compensações financeiras pela redução em seu consumo. Assim, os consumidores são acionados pelo operador nos períodos em que a oferta de energia está mais restritiva, gerando resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais. O mecanismo começou a funcionar como programa estrutural a partir de outubro de 2022 e ainda está em processo de estruturação e evolução. Além deste programa estrutural, a agência autorizou o ONS a testar um produto complementar de resposta à demanda em ambiente regulatório experimental, um sandbox regulatório, de modo a delimitar um produto com remuneração por disponibilidade. Esses são apenas dois exemplos da extensa agenda regulatória que tem movimentado a regulação da geração. Tal agenda demonstra o compromisso desta agência com a sociedade brasileira de avançar na agenda de modernização do setor elétrico e de entregar regulamentações que traduzam e atendam os novos desafios do sistema elétrico brasileiro. Quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns a cada servidor, colaborador e estagiário da ANEL, que, diariamente, contribui para promover um setor elétrico moderno e equilibrado para o nosso país, eu sinto imenso orgulho em fazer parte desta equipe.